Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari e hoje eu inicio uma série de vídeos para falar sobre storytelling. Parece que ultimamente essa virou a palavra do momento do mundo dos negócios, mas a verdade é que o storytelling permeia a nossa vida desde o início da humanidade e configura a nossa interação na sociedade como seres comunicativos. Primeira coisa, o storytelling nada mais é do que narrativa. Proveniente da língua iglesa significa o ato de narrar histórias, ou como algumas pessoas gostam de chamar, a arte de contar histórias. Dito isso, podemos nos perguntar por que o storytelling é tão importante e como eu aplico ele no meu dia a dia pessoal e também profissional. São questionamentos como esses que eu irei responder aqui e nos próximos vídeos. Mas antes de começar, que tal me dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade? Agora sim, vamos lá! Você já se deu conta que nós contamos histórias o tempo todo? Quando nós acordamos e perguntamos para alguém da nossa família se dormiu bem e a nossa mãe nos conta sobre um sonho bizarro que teve na noite anterior? Quando encontramos alguém no elevador e tentamos puxar um papo para além daquele tradicional, o tempo está feio hoje, né? Na verdade, a gente tende a falar que o vizinho é gente boa quando ele engata uma conversa, quando te conta alguma coisa. Quando você é convidado para um encontro e fica nervoso pensando será que eu vou ter papo com essa pessoa que eu estou afim? A dúvida é se vocês terão histórias em comum e se vão se identificar um com o outro. Já pensou estar nessa situação, não saber o que falar e a pessoa te conta uma história e você pensa, caramba, nada a ver ela comigo? O silêncio entre duas pessoas pode ser muito ruim nessas situações, mas uma história ruim pode ser muito pior. Quando a gente estuda publicidade ou quer melhorar a comunicação com o nosso cliente, tendemos a utilizar histórias de forma a aproximar o contato entre marca e o público-alvo. Porque se contarmos relatos que geram interesse, a tendência é que as pessoas gostem mais daquele produto ou serviço que a empresa oferece. Ok, até aí tudo certo. Nós contamos histórias o tempo todo e são elas que mantêm as relações com as pessoas ao nosso redor interessante. A nossa interação reside nessas narrativas que nos conectam. Mas então o que caracteriza o storytelling? As histórias apresentam uma mensagem que está organizada em uma estrutura com início, meio e fim. Nela encontramos personagens que diante das suas ações passam por vários conflitos. E são nesses conflitos que os personagens enfrentam que nós nos identificamos com eles. Já reparou que não existe história sem conflitos? Sempre há uma pedra no meio do caminho. Ou várias. A nossa vida é feita de altos e baixos. E não há história que prenda a nossa atenção se você só afirmar que o personagem conquistou aquilo que ele mais queria. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente conta sobre a nossa infância, nós não falamos apenas Nossa, eu fui uma criança feliz. Isso é só uma informação, um dado. Você não está imerso naquilo que ocorreu. Agora se eu te contar que eu já fiz um esporão de peixe, mais precisamente um bagre, e fiquei por horas com ele pendurado no meu pé, porque na praia em que isso ocorreu não tinha hospital? E se eu te disser que eu já me perdi em um cemitério quando eu tinha mais ou menos 5 anos? E o dia em que eu explodi o fogão lá de casa porque eu teimei esquentar sozinha ou achocolatada escondida dos meus pais? E que eu já perdi a minha identidade em uma viagem para a Argentina e não tinha passaporte comigo? Vai dizer que não ficou curioso para saber como essas coisas aconteceram e como eu me livrei dessas situações? Repare que isso nos conduz a muitas histórias da minha vida e que podem ser contadas de muitas formas. E é nisso que as pessoas estão interessadas. A forma como eu conto é o que vai determinar a atenção do meu público e fará toda a diferença nos resultados que eu almejo. Conte boas histórias e as pessoas ficarão interessadas em ouvi-lo. Ou seja, desperte a curiosidade do seu público. E para saber como estruturar uma história e compreender quais são os elementos da narrativa, não perca os próximos vídeos do canal. Se gostou do vídeo, que tal deixar um comentário? Não esqueça do like. E nós nos vemos na semana que vem. Tchau! Tchau!